Você comprava os freios ali dos teus fornecedores e fazia um retrabalho, vamos lá, até para quem não conhece da MQC, agora conhecer um pouco mais do que é. A MQC não fabrica esses freios aqui que a turma está vendo, você processa os discos de freio para que eles fiquem dessa maneira, ou seja, você pega um produto cru e faz uma remanufatura ali, faz alguns processos para que ele fique dessa maneira com características melhoradas, digamos assim. Naquela época, então, você pegava um disco de freio original com o teu revendedor ali, com o teu distribuidor, fazia o trabalho e ia para cima. E, na realidade, até hoje é assim, todo mundo que faz é assim, tá? Esses dias, um amigo estava lá em Frankfurt, lá na Alemanha, e ele estava com os diretores da Fremax, e aí o cara, tipo, falou da gente lá. Falou, cara, não falou o nosso nome, mas falou, meu, esses caras fazem direitinho, hein, meu. A gente sabe que dá certo, a gente sabe que funciona. Só que, a partir do momento, o que a gente faz? A gente pega esse disco e coloca tecnologia nele. Tecnologia do quê? De dissipação de calor. Então, o fabricante sabe disso. Só que, por que ele não faz? Porque o conceito dos fabricantes hoje, que oficialmente mesmo a gente tem três, que é Fremax, Hiperfreios e MDS. Tem outros, mas que põe a cara no mercado de reposição são esses três. Esses dias eu mandei até, curioso, mandei um disco, a maioria que a gente faz é Hiperfreios. A Hiperfreios hoje é três vezes a maior que a Fremax. Não estou enaltecendo, a gente fala, ó, isso é a Fremax, por exemplo. Não fico com coisa, né, mas todos eles, principalmente a Fremax e a MDS, tem uma qualidade muito boa. Aí esses dias eu mandei, eu nem pergunto, só se o cara, ah, eu quero que seja a Fremax. Tudo bem, pra mim tanto faz, na realidade. Tem fabricante que é um pouquinho mais caro, tem mais barato, muda um pouco. Aí eu falei, mandei pra um cara, uma Audi A5, parece, não lembro. Pô, meu caramba, você me mandou Hiperfreios, a pior marca que tem no Brasil, meu mecânico falou isso, falou aquilo, falou aquilo outro. Aí eu falei, ah é, falei, cara, desculpa, não é a pior, porque eu nunca te mandaria o pior. Porque eu não vou trabalhar em cima do pior, não existe pior. Essas fábricas são muito bem auditadas, elas fazem tudo muito perfeitinho, porque se ocorre um erro de fundição aí, cara, é morte, tá, é, cara, estoura um disco desse daí, o fabricante, velho, ele vai matar uma família lá, acaba com a fábrica. Então todos eles, de uma escala assim, sem numerar, todos eles são bons. Eu falei, faz o seguinte, pergunta pro seu mecânico aí qual que é bom. Aí, é, bom, é TRW, TRW é marca de reposição de montadoras, blá, 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 ó, você vê as pinças do meu carro são TRW. Falei, tá bom, ó, TRW não fabrica nada, tá bom? Vou te mandar uma foto aqui, tira suas próprias conclusões. Aí eu mandei a foto pra ele do galpão da expedição da Hiperfreios com os pallets da TRW, assim, ó, os pallets. Quem que fabrica TRW? A porcaria da Hiperfreios que você disse aí, cara. Então, fala pro seu mecânico estudar e conhecer. Se ele teve um problema há 45 anos atrás com a Hiperfreios, meu amigo, é outra empresa hoje, entendeu? As pessoas melhoram, as empresas evoluem, pô. Então se um dia ele teve uma garantia, um retorno, fala pra ele que essa que ele acha que é a boa, que é, é só embalado, diferente. Quem fabricou foi. Então, fica sossegado, tá? Quem tá te vendendo aí não é a Hiperfreios, quem tá te vendendo é a MQC, velho. E eu confio no meu processo, né? Então por que o fabricante não faz? Porque se a pessoa faz um uso bastante sociável, ela aumenta a vida útil do disco. Qual a melhor marca de freio da atualidade? Vamos botar assim, para aplicação de performance, porque freio não é só o disco, não é só a pastilha e não é só a pinça. Você que trabalha nessa área e considerando, vamos considerar, logicamente, MQC é a tecnologia embarcada no disco. Mas o disco não é fabricado pela MQC. Qual a melhor fábrica que você considera hoje benchmark de freio, de disco? Esses dias eu tomei um susto, porque o cliente chamou e estava falando sério. Esse cara tá brincando, porque é ligãozinho espertinho, né? Eu falei, eu quero qualquer um menos Brembo. Aí eu tomei alguns segundos para... Você tá brincando, né? Não, que aí, Brembo, já segunda vez que eu coloco no Up TSI, empenou. Falei, então, amigo, o problema não é Brembo. Brembo é uma das melhores marcas do mundo, tá? Mas a questão é que falta tecnologia. Vamos experimentar aí com a nossa tecnologia. Então, assim, hoje os principais fabricantes que a gente trabalha lá, Fremax e Hiper Freios. Eu, de verdade, cara, a Fremax, o que eu mais gosto, que é esse que tá aqui na mesa, eu gosto da aparência, tá? Assim, o Fremax é muito bonito, cara. Ele é muito aceso, tá? A Hiper Freios, ela tem um tipo de, chamam-se de Hiper Griding, né? Que é como se fosse uma usinagem cruzada. Que, inclusive, isso é normativa técnica nos Estados Unidos. É obrigatório todo fabricante de disco de freio ter essa usinagem cruzada, que é como se fosse uns risquinhos. Sim. Isso é legal, melhora no assentamento e tal. Agora, entre esses dois, cara, é assim, eu trabalho com os dois, mas, de verdade, eu não consigo ver exatamente diferença, tá? Aí tem a MDS, que fica meio que uma outra coisa que a gente não trabalha muito, né? E quando vem, quando vem TRW, cara, é Hiper Freios. É Hiper. Então, dos dois, assim, de verdade, eu faço... Agora, o que acontece é assim, por exemplo, você me pediu pra Tuareg. A Hiper Freios não fabrica pra ela. Tá. Aí, automaticamente, cai pra conta da Fremax. Então, tanto um quanto o outro, cara, eu faço os dois, assim, de olhos fechados, entendeu? Hoje, é muito bom o acabamento e tudo. Só que, assim, é importante dizer que não é perfeito, velho, tá? Quando chega lá, a gente comprou um microscópio, que não é nada caro, daquele de última geração. Não, não. É uma coisa possível ter, mas nós compramos um microscópio. A gente montou um processo de analisar as peças antes de fazer. Tá. E eu já peguei, com o cubo trincado, aquele disco ia estourar. Eu livrei o fabricante, que eu não vou falar qual, mas já aconteceu nesses dois, já, de ter algum erro de fundição lá, velho. Entendi. Então, aquele disco não pôde ser continuado ali. Eu devolvi pro meu distribuidor, devolvi pro fabricante como defeito. Falei, ó, esse disco tá com defeito assim, 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 tá? Então, eu não fiz. Foi descartado. E dessas quatro que você citou de disco? Hiper, Freio, Fremax, MDS e Brembo. Qual das quatro é a que você considera... Cara... Qual você compraria... Digamos que as quatro fornecem pra sua X6. Qual você usaria? Entendi que são próximas umas das outras. Qual você usaria? Cara, é que a Brembo é uma outra pegada, né? Brembo. É, a Brembo, porque, assim, você imagina que existe uns... Eu imagino que lá na Brembo, não, esse material, esse ferro, mistura aqui... Não sei, acho que no Brasil joga a bicicleta lá dentro da caldeira, né? Não necessariamente isso, mas é diferenciado. O material, você acha, pela fundição. É legal, é legal. Entendi. Da hora. Mas, em segundo plano, no segundo degrau, assim, eu deixaria a hiperfreios e a fremax no segundo degrau lá, os dois... Qualquer um dos dois atendem bem. Os dois... Da hora. Mas não é, não significa que, ah, tem que ser Brembo, até mesmo porque, né, amigo... Não, não, não. A Brembo, a grana é bem mais alta, né? É. É uma graninha bem... Tô sabendo. Eu comprei os discos da Tuareg. Eu comprei os discos da Tuareg. Não, os discos são fremax. Ah, é verdade, é fremax, é fremax. As pastilhas são Brembo. As pastilhas são Brembo, tem razão. Você viu que é salgado, né? Confundi. Confundi.